Olá! Seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse rápido vídeo de hoje você vai descobrir os principais significados de sonhar com o escorpião amarelo e o que seu sonho com isso quer te dizer. Mas antes de fazer essa incrível revelação para você, eu só gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Até porque eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Bom, agora que o meu recadinho está dado, vamos descobrir todos os possíveis significados de sonhos com o escorpião amarelo. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com o escorpião amarelo na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, possui basicamente três significados diferentes, e todos eles dependem exclusivamente do contexto do sonho e também da realidade que você está passando em sua vida atual. O primeiro desses três possíveis significados diz respeito à sua própria personalidade. Sonhar com o escorpião amarelo pode ser uma indicação de que você tem traços de personalidade semelhantes aos do escorpião, como a astúcia, a desconfiança e a agressividade. Talvez você esteja se sentindo ameaçado ou inseguro em relação a alguém ou a alguma situação em sua vida atual e esse sonho esteja te alertando para tomar precauções. Já o segundo possível significado está relacionado a alguém próximo a você. Sonhar com o escorpião amarelo pode ser uma indicação de que alguém próximo a você está sendo astuto, desconfiado ou agressivo. Talvez você esteja precisando prestar mais atenção nas pessoas que estão ao seu redor para identificar comportamentos suspeitos ou mal-intencionados. E para finalizar, o terceiro e último significado está relacionado à sua saúde. Sonhar com o escorpião amarelo pode ser uma indicação de que você precisa prestar mais atenção à sua saúde, principalmente em relação a doenças que podem estar se manifestando silenciosamente em seu corpo. É importante lembrar que, mesmo que o sonho possa ser assustador, ele não necessariamente indica que você está com algum problema de saúde, mas pode ser um alerta para você cuidar melhor de si mesmo. Estes foram os possíveis significados de sonhar com o escorpião amarelo. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações, e que os significados de um sonho podem variar consideravelmente de pessoa para pessoa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo e se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho. E se os significados que trouxemos nesse vídeo têm relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!